competição júnior de suínos você ganhou isso por criar um porco? é, um primeiro lugar e alguém por aqui curte isso? todo mundo curte Vicky não se ofenda não, mas ser fazendeiro não está muito na onda é eu fico contente que as coisas estejam correndo bem para você, Clark eu é que fiquei na mão quando fecharam aquela fábrica e agora para completar o exército cortou a minha aposentadoria por invalidez porque acham que a placa que puseram na minha cabeça não é das maiores Ed, eles não precisam saber de nossos problemas ah, o que é isso? O papo está interessante ah, por que não pede logo esse dinheiro, Ed? ele parece que não entende direto bom, eu... eu não queria, sabe? é que a Maria está brava e será que você podia me emprestar algo? ah, claro, Ed de quanto preciso? uns dois mil dólares, dá para resolver adeus, meu filhinho não vai esquecer o cheque, hein? está tudo resolvido está legal, está legal, vamos indo vem, Ed tira a mão aí, tira bom, temos que ir andando toma mas o que é isso? isso aí é para você, Clark mas o que é? ah, o que é? é um presunto ah, não precisava comprar nada para mim, Ed ah, abre logo isso tá ah, deixa eu ver ah, Ed não devia, não precisava poxa maneiro, hein, pai? cala a boca, Rust experimenta, Clark não, não, não aqui não, vai sujar eu sabia que ele não ia gostar, Ed eu adorei, Ed é, eu sabia que você ia gostar porque da última vez que a gente se viu você elogiou muito o meu sapato é, eu acho melhor a gente ir andando muito obrigada, hein, West tchau, tchau tchau, até com o Clark pude bem da Ed tchau, hein tchau, Ed obrigado olha aqui, tio Clark já fez pipi e tudo o que é isso, um cachorro? é da tia Ed o nome dele é Fedorento ele assiste até televisão ah, que coisa, hein como é que vai, Totó? jo, que é isso? é, é que não deu para apresentar o Fedorento a vocês ele estava com diarreia e dormiu no celeiro ah, tá, tá bom bom, eu vou colocar ele lá atrás, tá? vem o que é isso, lá? peraí, peraí ai, vou de... até logo até logo, quer dizer até logo, criatura ah, tá Tchau, tchau.